Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos falar sobre o pré-banimento da Cranial Ram, uma carta que vem aí em Modern Horizons 3 e viria para o formato Pauper, uma carta comum, mas antes mesmo do lançamento da coleção, ela já está banida e eu vou explicar aqui no vídeo, através aqui também do vídeo do Gavin, que eu já assisti esse vídeo e está explicando muito bem todas as questões em relação ao pré-banimento dessa carta. Vamos começar lendo ela, como vocês estão vendo aqui ela é banida no formato Pauper, vamos começar lendo ela, é um equipamento de uma mana preta e uma mana vermelha com habilidade de Living Weapon, então quando esse equipamento entra no campo, tu cria uma ficha 0 barra 0 de germe e tu anexa, tu equipa esse equipamento na criatura e a criatura equipada tem mais x mais 1, sendo x o número de artefatos que tu controla e tem o custo de equipar duas manas. Então, basicamente, é uma carta muito parecida com o Cranial Plating, que é uma carta banida já há muito tempo no formato, e também com o All Dead Glitters, uma outra carta que foi banida recentemente. E ela é até, né, claro que ela vai ter pontos mais fracos e pontos mais fortes em relação a essas duas cartas, mas o ponto principal é que ela tem também o Living Weapon, então ela, além de ser um equipamento, ela cria uma ficha já equipada, o que é algo muito, muito forte. Mas, né, aqui no vídeo do Gavin, ele fala sobre diversas questões em relação a essa carta, uma coisa que eu acho que é importante falar é que isso não é um precedente pra que isso aconteça em outras coleções, tá? Isso é algo muito específico, também muito relacionado a dois eventos grandes que vão ter recentemente, tem também um terceiro que eu vou falar, que é um evento aqui no Brasil, Brasil, mas nós vamos ter o Pauper Gadon uma semana depois da coleção, né, que vai ser dia 21, e vai ter também um torneio que é um Pauper Showdown, que é um evento de criador de conteúdo, né, que vai ser dia 15 de junho, né, agora esse mês, um evento grande aí de criador de conteúdo, que também tem bastante coisa em relação a esse evento aí pra falar aí em breve, né? E um outro evento aqui no Brasil, que é a Copa Rio, né, até foi uma questão ali que foi levantada, mas a Copa Rio são vários torneios que acontecem lá no Rio de Janeiro, até mandar um salve aí pro Caio, que é organizador lá da Copa Rio, mas como a Copa Rio ela não foi levada tanto em consideração, principalmente porque não é uma data de um evento, né, como é o caso do Pauper Gadon, né, são vários eventos ali que a galera tava um pouco preocupada e tal, de ter uma carta quebrada ou tudo mais, e, né, também foi levada em consideração, mas menos do que os outros dois. Mas, né, como eu tava falando aqui também, né, ela lembra bastante ali a questão do Cranial Plating, tem também a questão ali, por exemplo, do... Claro, ela tem maneiras de se anular, né, como a Hydro Blast, por exemplo, né, o que faz com que ela tenha alguns outros pontos fracos, e também aqui, né, como ele falou, que não é algo que... que é uma coisa que a gente ali da PFP, eu acho que é uma coisa, né, até natural, né, a gente é muito contra ter um pré-banimento, tá, mas isso é algo muito específico por ter dois eventos grandes, né, então o normal, mesmo que, né, mesmo que seja uma carta muito forte, como é o caso do Cranial Rain, o normal é que possa se jogar com ela ali duas, três semanas pra ver como que é a força da carta. Então, por isso também tá muito a ver com o quão atípico que é esse pré-banimento, é algo que não tende a acontecer nas próximas coleções, então não peçam por isso, né, foi por uma questão muito específica. Né, então, como aqui o Gavin falou, tem a questão do dia 15 vai ter esse evento Creator Showdown, né, depois eu passo mais informações, mas são basicamente 64 celebridades que vão streamar simultaneamente por 5 mil dólares de premiação, que vai ser agora nesse metade desse mês, tá, um evento grande aí, 9 horas, horário PT, que eu não sei exatamente o que é isso, e também tem o Paupergeddon, tá, o Paupergeddon, pra quem não tá ligado, é esse evento muito grande que acontece lá na Itália, tá, então, ó, aqui, ó, Paupergeddon, agora dia 22 e 23 de junho, evento lá na Itália, ele que conta ali com muitos jogadores, e provavelmente ali, se tivesse o Cranial Ram, e também com uma outra carta ali do Affinity, que também é muito forte, que é o Refurbished Familiar, provavelmente o evento seria só Affinity, mas, talvez ali com o banimento do Cranial Ram, vamos ver como é que vai ser o metagame, né, é claro que o Grixis Affinity recebeu uma carta muito forte, né, que eu posso falar também sobre, e, como é que eu posso dizer, então, o metagame ia ficar muito voltado pra isso, então é melhor ali, né, até porque é uma coleção muito forte, né, ver como é que vai ser essa coleção sem o Cranial Ram, com a fada, né, a fada aquela azul e preta, e as outras cartas e tudo mais, pra gente poder dar uma olhada ali e ver como é que vai ser o metagame ali, sem o Cranial Ram no formato. Daí, como ele falou aqui, isso não é um precedente, tá, apesar de que é um precedente, é até meio engraçado, né, porque é um precedente, né, mas não é um precedente, mas, obviamente, que é um precedente, mas é algo que não tem de acontecer, tá, foi por um motivo muito específico, né, por uma carta ali que a gente já teve cartas banidas muito parecidas com ela, e essa é até um pouco mais forte em alguns aspectos, e também por conta de tudo isso, né, então, deixa eu ver o que mais que tem pra se falar aqui. Ah, eu acho que é uma coisa importante de se falar, tá, muito importante, é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, que é algo importantíssimo, na verdade. As coleções que são feitas, Modern Horizons 3, Modern Horizons 2, Modern Masters, qualquer coleção que ela é feita, ela nunca é, e aqui ele fala sobre essa questão, tá, ela nunca é feita pensada no formato pauper. Então, basicamente, ó, por exemplo, ele fala aqui, por exemplo, sobre o Fall From Favor. O Fall From Favor é uma carta que foi banida dois meses depois, é uma carta bem forte que deveria ter sido banida antes, na minha opinião, né, inclusive não tinha a Power Performance Panel nesse momento, né, e por conta disso que teve todo esse delay, em que essa carta, ela foi válida no formato por quase dois meses, e todo o deck praticamente usava essa carta. Mas, o que ele fala aqui, né, é ok, deixa eu até colocar o frame aqui, é ok ter o Fall From Favor numa coleção, porque as coleções, elas não são feitas com o pauper levado em consideração, mas, né, a Power Performance Panel, ela vai servir justamente para ter o banimento de cartas fortes, como é o caso do Cranial Rain e tudo mais. Mas, é claro que o normal, a normalidade, era que a carta fosse testada ali por duas semanas, três semanas, para ver como que ela vai ser, e isso que vai ser sempre, né, o padrão ali, né, ver como que a coleção, como que a carta vai desempenhar, até porque é uma coisa que ele fala aqui no vídeo também, que eu acho que é muito importante, todo mundo já deve ter tido aquela experiência de falar que determinada carta seria a carta mais roubada da história, e daí, na prática, a carta não é tão forte assim, né, isso acontece, isso pode acontecer, até mesmo com alguma carta que ela possa parecer muito forte. Para dar um exemplo de algo recente que aconteceu, foi daquele Obnixilis, aquele Planinauta preto e vermelho de três semanas, que a galera enlouqueceu, eu fui achando também que a carta seria muito forte, e, na verdade, a carta nem é tão forte assim, na verdade, ela é pouquíssimo jogada, né, então, um exemplo ali de que, às vezes, parece que a carta é muito forte, mas, na prática, às vezes, não. Mas, também, né, como eu falei, a questão dos eventos grandes foram muito impactantes para que, né, não, é, para que o formato, né, a coleção venha para o formato sem essa carta, mas para testar todas as outras cartas. Aqui, também, falo sobre a questão dos terrenos artefatos, que é algo que, provavelmente, vai ser comentado aqui também, né, a galera, provavelmente, vai falar também sobre essa questão, né, e aqui o Gavin falou sobre algo que é importante falar em relação aos terrenos, tá, porque a gente pensou também como uma opção ali, nesse momento, para banir os terrenos, tanto os terrenos de Mihodin, como também os terrenos de, né, de Modern Horizons 2, né, os portões, para ver, né, o que que poderia acontecer, mas, como tem um evento grande, eu acho que tirar todas as pontes, né, todas as bridges, nesse momento, seria algo muito radical de se fazer, né, algo muito que iria, tipo, impactar muito ali um evento, então, a gente preferiu por fazer um banimento mais... menos impactante, né, digamos assim, apesar de ser um pré-ban, né, que, no caso, é do Cranial Rain. E uma coisa que ele fala é que, pensando, assim, nas questões, tanto se banissem os terrenos de Mihodin, quanto se banissem os terrenos de portões, provavelmente não seria o suficiente em vários níveis, porque seria ainda muito forte, mesmo só com os terrenos de Mihodin, daria para fazer vários decks só com os terrenos de Mihodin, e daria para fazer muitos decks de Affinity também com os terrenos de ponte. Então, né, é talvez uma coisa de se pensar, é de, talvez, né, quem sabe, não ter os terrenos artefatos no formato, né, é uma possibilidade que é colocada em consideração, né, é levada em mente, né, até mesmo para, quem sabe, né, ter outras cartas aí que são banidas ali de volta no formato, né, uma coisa que é uma possibilidade, né, porque esses terrenos, eles são bem fortes, e uma coisa que a galera fala, que eu acho uma injustiça muito grande, né, mas eu acho que é importante comentar aqui, a galera fala assim, ah, já teve várias cartas banidas, sendo que as pontes deveriam ter sido banidas em primeiro lugar. Eu acho que assim, eu acho que cada banimento, ele vai ser levado em contexto daquele momento em que o banimento foi feito, né, e tem que ser levado em consideração que não é como se, tipo, fizessem as pontes, e daí não fizessem mais nada de artefato bom. Não é bem isso, tá? Porque toda coleção, praticamente, é lançada várias cartas fortes que interagem muito bem com artefatos. Então a gente está falando da Blood Fountain, a gente está falando de Deadly Dispute, Barganha, tem também, agora, mais recentemente, o All Dead Glitters, o Cranial Ramp, o Refurbished Familiar, então tem várias cartas extremamente fortes, também com artefatos. Então não é como se as pontes estavam lá e elas são toda a fonte do problema, digamos assim. Eu acho que também a questão dos artefatos é muito de como que, agressivamente, né, a Wizards tem lançado coisas que interagem com artefatos nesses últimos dois, três anos. Então não é o problema necessariamente só as pontes, mas também esse descarregamento de cartas ali, de artefatos que são lançados aí nesses últimos dois anos, o que leva nesse momento a se pensar também que talvez seja um momento ali de ter uma questão ali um pouco mais extrema ali de pensar em banir os terrenos e artefatos, até mesmo como uma opção de quem sabe, isso o Gavin não fala no vídeo, mas que obviamente levanta essa questão de trazer de volta algumas cartas que estão banidas, que interagem com artefatos, mas desde que os terrenos e artefatos não estejam no formato. Então isso é uma questão que é um acúmulo de várias cartas que interagem, não é algo que acontece por acaso, né? Porque a galera fala, tipo, ah, já teve várias cartas banidas, mas teve várias cartas banidas porque pra cada carta banida que teve, teve mais umas três, quatro lançadas que interagem com a carta banida. Então é importante se dizer isso, tá? E também, como eu falei, né, também tem essa questão do Refurbish Familiar, uma outra carta ali com afinidade também muito forte, dá ali quatro manas, uma preta e três qualquer, dois barra um, com afinidade por artefatos, com voar. Quando entrar no campo, cada oponente descarta uma carta e se um oponente não puder fazer isso, tu compra uma carta. Então ela é uma cartinha muito boa, gera um valor ali, lembra um pouco até mesmo o Arkham's Astrolabe, né, por custar uma mana só. E é isso, galera. Vamos ver como é que vai ser, então, Modern Horizons 3, né, lembrando que essa questão da Purple Format Panel também, a existência dela, vai muito de encontro com o pessoal da Wizards, não ter muito, né, eles não têm, não tem muito conhecimento sobre o formato Pauper, então eles precisaram de achar ali na comunidade uma forma de ter banimentos, né, um pouco mais rápidos em alguns momentos, como não aconteceu quando teve, por exemplo, o Shatterstorm e o Fall From Favor, que foram duas cartas que, na minha opinião, deveriam ter sido banidas mais cedo, porque elas eram muito fortes, muito roubadas na época, né, as duas, e demorou, no caso do esquilo, né, do Shatterstorm, acho que demorou uns seis meses, e no caso do Fall From Favor demorou quase dois meses, né, então, eu acho que era o caso de ter banido um pouco antes nesses dois exemplos aí. Mas digo aí também, galera, quero comentar de vocês aí sobre essa questão, lembrando, tem esse torneio dia 15 de junho, tem o Paupergado no dia 21 de junho pra gente ver como é que vai estar o formato, se vai estar roubado, se vai ter algum deck ali muito forte, vamos tentar descobrir aí também, vai ter os challenges ali pra gente poder analisar, mas pra esse pré-lançamento foi pensado também ali para esses torneios grandes terem uma diversidade boa em banir ali o Cranial Ram de maneira preventiva. Beleza? Acho que eu consegui explicar tudo, né, é um vídeo difícil de se fazer, né, porque, né, tipo, não deu pra testar, isso é até uma coisa que o Gavin falou, né, quando tem um banimento, quando tem um banimento, assim, antes da coleção lançar, fica aquele, tipo, por mais roubada que a carta seja, fica aquele gosto, assim, de, ah, como é que seria na prática, será que ela seria tão boa assim, será que daria pra ganhar, então fica essa questão, né, então vamos ver, vamos ver como é que, como é que vai ser, né, agora o metagame sem o Cranial Ram, e é isso, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, quero dar um recado também, galera, muito importante, pra caso alguém queira jogar o pré-release dessa coleção de Modern Horizons 3, vou recomendar aqui a Citadel Hobby Store, eles vão ter um corujão, tá, nessa, nesse dia 8 de junho, eles vão ter um corujão, em que vocês podem jogar o pré-release, né, dessa coleção, que tem muita carta pauper forte, tem muita carta mítica que vai, vale uma grana, e aqui, o valor do pré-release com pizza, começando às 10 da noite, dia 8 de junho, lá na Zona Norte de São Paulo, aqui no bairro Santana, com a Amaral Gama 102, o valor é de 400 reais, tá, o pré-release com pizza, então vale muito a pena aí, pra quem quer curtir um evento muito massa mesmo, se por acaso vocês queiram jogar o pré-release sem a pizza, né, 350, e apenas pizza, né, pra quem não for jogar o pré-release, tem também essa opção ali, pra quem for ali só olhar e só prestigiar o evento, então, fica aí a dica, né, espero que vocês possam aí prestigiar, e quem for de São Paulo, né, e tem também o código do canal, que é Weber5, que dá 5% de desconto em eventos, e também, se vocês forem fazer algum pedido, aqui na Citadel Rob Store, de qualquer lugar do Brasil, beleza? Então aproveitem, e agora sim, galera, um grande abraço pra todo mundo, até a próxima, e falou!